Iê, iê, é seu mestre quem lhe chama Iê, iê, vem aprender capoeira Iê, iê, é seu mestre quem lhe chama Iê, iê, vem aprender capoeira É seu mestre quem lhe chama Chega pra roda pra ouvir Pra eu contar que vida é vida E o que dela eu vivi Iê, iê, é seu mestre quem lhe chama Iê, iê, vem aprender capoeira O passo da capoeira Esse movimento é ginga Pé atrás, outro na frente Lição pra neva na vida Iê, iê, é seu mestre quem lhe chama Iê, iê, vem aprender capoeira Já passei por muitas coisas Uma por outras ruins Iê, 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 vou te ensinar o que aprendi Iê, iê, é seu mestre quem lhe chama Iê, iê, vem aprender capoeira Vou lhe ensina a esquivar Vou lhe ensina a esquivar Dos golpes que virão Das adversidades ou talvez da traição Iê, iê, é seu mestre quem lhe chama Iê, 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 vem aprender capoeira Iê, 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 é seu mestre quem lhe chama Iê, 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 vem aprender capoeira Iê, 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 são meses